Aí pessoal, dia de Carinhã, aqui na Casa do Careta, vou entrar aí e conhecer um pouco do aspecto histórico e as artes dos artistas regionais. Mercado Municipal, locais diversos. Essa aqui é a mesma praça da igreja, né? Da igreja. E aqui é onde a gente tá. Aqui é a chave linda que você está subindo aqui. Entendi. E é a prefeitura que administra, né? Aqui é as bandas antigas da região. No caso essa igreja tá aqui antes de reformar. Tá certo. Bem antiga, você vê. E as obras são obras de arte. Desonado por segundo. Vamos só pra cá. Dá pra ver que são imagens bastante de época mesmo. bem antiga. E aqui, explica pra... Que eu tenho um canal, senão daí eu vou publicar. Aí eu queria que você falasse. Um pouco de... É feito de que isso? Qual é a matéria? Você só quer papelão. Papelão? Mas pintou com alguma coisa mais resistente pra durar, né? Uhum. Você coloca a serra de... E aqui tá... Mais da ponte. Agila? Agila? Aqui tá o Birimbal. Bem típico da Bahia, né? E aqui tá o Birimbal. E aqui tá o Birimbal. Essa vitrine, se eu dou por fim e tal. Muito legal. Muito bom. E com o meu amigo... Talos Sumados. Talos Sumados. Sua função aqui é qual? Talos? Assistente Administrativo. Você também tem essa função de apresentar o local pras pessoas. Falar como funciona aqui, tá? qual é o objetivo do espaço mais voltado para a arte coisas assim? coisas culturais, artista da terra que é tudo artista da terra muito legal, bacana mesmo conhecer um pouco da cultura local do artesanato dar valor para as pessoas que tem essa atividade na região é muito interessante gostaria de te agradecer foi muito bom poder conhecer, poder vir aqui e vou compartilhar isso, muito obrigado adeus